Olá, bem-vindos! Hoje eu quero falar a respeito de polimento de peças. Bom, nós temos a opção de dar brilho na peça, passando o verniz, sempre verniz apropriado, a polimer clay, mas muitas vezes nós queremos uma peça com brilho bem legal e sem estar usando, sem precisar aplicar o verniz, sem ter o risco do verniz estar saindo, porque o verniz, por mais lindo que ele seja, ele sempre tem um aspecto de uma camada que foi aplicado sobre a peça. Então, algumas peças ficam bem interessantes quando nós buscamos um polimento natural, porque o polimer clay, ele aceita polimento e fica muito bonito. Esse polimento, ele geralmente, você vai precisar de um disco de polimento. Muitas pessoas usam esse disquinho pequenininho acoplado na sua micro-retífica, no seu motor de suspensão, mas eu acho que ele é muito trabalhoso e ele não tem o resultado 100% igual usar uma politriz de mesa. Essa daqui é muito legal mesmo. Então, eu deixo para usar esses disquinhos somente quando alguma peça, por exemplo, interior de anel, coisa assim miudinha, que você não tem como realmente está colocando aqui nesses discos, né? Então, eu vou mostrar como é que funciona. Aqui eu tenho uma peça que eu já, que eu já dei, eu já passei ela aqui na politriz, tá? Ela já está com bastante brilho, porque óbvio que é um processo demorado um pouquinho, você não vai conseguir, assim, em um minutinho ter todo o brilho, né? Mas ele é muito mais rápido do que você trabalhar com um disquinho pequenininho. Então, vale muito a pena, sim, você está investindo em alguns motores. Se você tem produção, quer agilizar e quer uns resultados bem bacanas, eu acho que um motor de mesa, uma politriz de mesa é bem bacana. Essa daqui é um modelo de politriz compacta, ela é de mesa, mas ela é pequena. Existem maiores, mas aí, realmente, para trabalhar com o polimer clay é desnecessário. E uma coisa importante, antes de você colocar aqui no disco de polimento, faça todo o trabalho com lixas, lixas d'água, sempre trabalhando molhado, eu gosto de começar com a lixa 400, 600, 800, 1.200, e no caso, se eu quero chegar no polimento, eu vou até 2.000. Aí, sim, a peça fica bem apta para receber um polimento e fica mais legal. E você pode, inclusive, estar inserando ceras que tem a carnaúba na sua composição, você pode estar utilizando a cera microcristal, dão resultados bacanas. Essa daqui eu não apliquei absolutamente nada. Eu vou ligar, o motor não é muito barulhento, ó, ele tem esse botão aqui de liga e desliga. Olha, esse aqui é o barulho dele, tá? Ele tava com o botão aqui ligado, ó, aqui. Você liga e desliga aqui, olha. Aí, você gira e ele tem várias velocidades. Eu não chego na velocidade alta, não, com polimer clay. Eu prefiro ficar trabalhando numa rotação um pouco baixa. Assim, antes, deixa eu explicar. Muito importante que você coloque a peça numa posição... Eu vou colocar um pouquinho pra cá, pra mostrar melhor. Numa posição que o giro, se a peça escapar da sua mão, ela não venha pra você, ela vá pra lá. Então, trabalha de frente pro motor. Eu poderia até tá filmando pelo outro lado, mas eu quis mostrar a posição que a gente tem que ficar quando vai utilizar. Porque é muito comum, nessa velocidade aqui, você tá segurando leve uma peça, às vezes ela escapa e vai lá pro outro lado. Então, sempre nesse sentido, que se for ao contrário, se você estiver trabalhando, se posicionando ali na parte de trás, se escapar, ela vai contra você, aí pode te machucar. Então, vamos lá. Eu só vou mostrar como eu dei o polimento. Como eu disse, essa peça já está polida, ó. Você vai trabalhando aqui, ó. Não aperta, a coisa é suave. Se você apertar, pode realmente tá desbastando um pouquinho da massa e isso não é bom. Esse é um tecido de algodão, mas ele é um tecido bem fininho. O algodão mais grosso, ele pode machucar um pouquinho a peça. Olha, o brilho que ela vai ficando é realmente uma coisa incrível, tá? Bom, aqui eu já vou desligar, acho que já deu pra perceber, porque essa peça também já estava polida. Bom, é isso. A sua peça fica realmente, olha, com um brilho maravilhoso, tá bom? Então, essa é uma dica que, pra quem tá trabalhando profissionalmente, eu acho que vale a pena tá investindo em equipamentos que agilizam o seu trabalho. Tchau, tchau.